Como que a gente baixa o Content Manager? Você vem aqui no Google, escreve Content Manager, o primeiro link que aparecer, você vai clicar, rola até embaixo, o download vai estar escrito aqui, download, download direto, você clica no botão verdinho ali, baixou o Content Manager. Como é que instala o Content Manager? O Content Manager não é um executável para você instalar, então você vai pegar esses dois arquivos aqui, você vai criar uma pasta na sua área de trabalho, está novo, você cria uma pasta na sua área de trabalho e joga os dois arquivos para dentro da pasta, fechou? É assim que você instala o Content Manager. Quando você abrir o Content, vai aparecer as seguintes opções, vamos abrir essa janela, a primeira coisa que pede é a pasta raiz do seu jogo, se você instalou pela Steam, vai ser a pasta base da Steam, que é Steam Apps, como Acetocorsa, tá? Se não for essa pasta, você clica em Change, escolhe aí a pasta que está localizada ao seu Acetocorsa, não é a pasta Documentos, pelo amor de Deus. Segunda coisa que pede é a sua Steam, que é o Steam ID, aí você escolhe conforme for, ele vai puxar para cá, e ele vai pedir para você logar na sua Steam, e você loga, e aí ele já puxa automaticamente o Steam ID. Qual que é o seu nome? Isso é muito importante, coloca o seu nome, não deixa player, porque aí você não consegue entrar nos nossos servidores, beleza? Aqui embaixo ele pergunta se você quer criar o atalho na área de trabalho, aqui ele pede para você instalar alguns plugs, né? O que eu recomendo para você, instalar o 7-zip, é o primeiro aqui, o restante você não vai usar, então não precisa, eu recomendo também que você instale o último, né? Mas também não precisa, nenhum desses aqui é necessário, a não ser o 7-zip, fechou? Instalou aqui, a gente vai para o próximo passo.